Fala galera, atletas no ar chegando na sua telinha, uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir o testemunho do Faixa Preta de Jiu-Jitsu, Ataíde Rafael no Atleta por Ele Mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos apresentar para vocês o projeto Jogada Perfeita, que vai evangelizar durante as Olimpíadas. É o Atletas em Campo. Esta edição traz ainda a fase final da Liga Mundial de Vôlei. O Brasil perdeu a final, mas segue favorito ao Ouro Olímpico. E o Circuito Loterias Caixas de Atletismo, Natação e Alterofilismo, que teve quebra de recorde e muita esperança de medalha para o Brasil nas Paralimpíadas. No momento olímpico, contamos um pouco da história da atleta de pentáculo moderno, Iane Marques. E o futebol chega com tudo, com seleção brasileira, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Participe do programa com a gente pelo e-mail atletasnoar.tv e você pode concorrer aos nossos sorteios. Visite também o site atletasdecristo.org, onde você encontra a nossa loja virtual da Missão dos Atletas de Cristo e pode adquirir os produtos que a gente coloca na tela agora. Você também pode conversar conosco pelo nosso WhatsApp ou mandar vídeos e fotos pelo DDD 21979-864957. Beleza, galera? Vamos lá, Tiagui. O atletas por ele mesmo nesta semana é com faixa preta de jiu-jitsu, Ataíde Rafael, que estava recentemente nos Estados Unidos aprimorando as técnicas da arte suave. Ele contou como esse esporte mudou a vida dele e de sua família. O mestre ainda apresentou o seu pupilo americano, Alex Karadimas, que veio ao Brasil aprender a nossa cultura. Então, galera, meu nome é Tiagui Rafael, sou parte da equipe do DFTim. Atualmente eu treino aqui no DFTim Maryland, na América. E, poxa, hoje em dia isso mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida das pessoas que eu gosto. Poxa, sou muito feliz. E queria falar pra vocês que Jesus mudou a minha história. Sou muito feliz por ter Jesus no meu coração. Jesus me trouxe até aqui. E tô muito feliz, galera. Com tudo a gostar da minha vida. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu fiz na minha vida. Meu nome é Alex Karadimas. Sou do time GFTim de Maryland. O Ataíde Rafael é meu professor. Estou muito ansioso para ir para o Brasil e lutar pela minha equipe. Muito obrigado. O Ataíde Rafael é meu professor. Obrigado. Boa, galera. Ataíde Rafael, que voltou a aparecer aqui no Atletas e agora ele tá com experiência internacional com o homem, tá ficando bom. Ele tava nesse momento nos Estados Unidos, já tá aqui no Brasil, tá em Santa Cruz, né? E é um cara muito gente boa, é um cara que leva a sério a arte suave, é um cara muito gente boa mesmo. Ataíde Rafael, a gente deseja o maior sucesso pra você na sua carreira e que continue sempre dando testemunho de Jesus, né? Que é o mais importante, porque sem ele você não estava nem perto de onde você já está conseguindo chegar das experiências que Deus está te proporcionando. Legal demais. Com certeza. O Brasil foi derrotado pela Sérvia na final da Liga Mundial de Vôlei Masculino, disputada em Crocóvia, na Polônia. Ainda bem que os sérvios não estarão nas Olimpíadas. Vamos ver como foi a trajetória brasileira na fase final do torneio. A seleção brasileira masculina de vôlei começou bem a fase final. No primeiro duelo, o time de Bernardinho venceu com autoridade a Itália por 3-7 a 0, parciais 25-18, 25-20 e 25-19. Na sexta-feira, os adversários eram os americanos e foi com reservas em quadra que o Brasil se superou e superou os rivais. Bateu os Estados Unidos de virada, 3 a 2, parciais 24-26, 21-25, 28-26, 25-21 e 15-12. Na semifinal, veio a França e com ela, novo triunfo na competição, 3-7 a 1, com parciais 25-16, 23-25, 28-26 e 33-31. Na final, o Brasil encarou a Sérvia, única equipe que não se classificou para as Olimpíadas. Ainda bem, porque o Brasil entrou em quadra com mudanças no time e a Sérvia veio fervendo nos saques. O jogo brasileiro não deu certo e os sérvios venceram a final por 3 a 0, com um duplo 25-22 nos dois primeiros sets e fechando a partida com 25-21. Foi o primeiro título da Sérvia na Liga Mundial. O Brasil, que não vence a competição desde 2010, fechou sua participação com uma campanha de 11 vitórias em 13 partidas. As duas derrotas foram justamente para os campeões sérvios. É, Nathan, mais uma vez o Brasil perdeu a final. O Brasil que não vence essa liga desde 2010, o Brasil está sempre batendo na trave. Uma pena, né? É uma seleção muito boa que mais uma vez bateu na trave. É isso aí, a gente tem que também tomar positivamente essa derrota para as Olimpíadas acertar um pouco a recepção de saque. Como a gente viu, os saques dos sérvios entraram com muita facilidade. O bloqueio do Brasil também não funcionou. O Bernardinho mudou bastante a equipe, rodou bastante a equipe nessa Liga Mundial. Aí a equipe acaba perdendo um pouco a cara, mas eu acho que para as Olimpíadas eles já têm um time definido e já tiveram alguns cortes na seleção. Lembrando, é Cracóvia, eu falei Crocóvia, Cracóvia. É porque a gente não gosta de incentivar o Cracóvia, mas é Cracóvia. Eu falei errado na cabeça. Mas o importante é que a seleção brasileira está se acertando. Se você pensar há dois anos atrás, a seleção brasileira, há um ano atrás, mais ou menos, na Liga Mundial, ela jogou muito mal, não chegou nem para a fase final da Liga Mundial de Rúlio. Em pouco tempo, o Bernardinho fechou a casinha e ajustou a equipe. Então, ela faz parte de um crescimento. E essa seleção ainda é muito jovem, ainda pode trazer bons frutos para a seleção brasileira. Com certeza. E o técnico Bernardinho divulgou a lista de jogadores para as Olimpíadas. Vamos ver quais são os atletas que vão tentar o Triolímpico aqui no Rio. Os levantadores são Bruninho e William. Os ponteiros, Lucarelli, Maurício Borges, Lipe, Douglas Souza. Os opostos, Wallace e Evandro. Os centrais são Lucão, Maurício Souza e Éder. E o líbero, Serginho. É isso aí, o Serginho é o mais carimbado dessa seleção, para você ter uma noção. Para você ver como a renovação está sendo feita e o Brasil, assim, a tendência é melhorar ainda mais e nos próximos anos vir quebrando tudo. O que eu senti falta nessa lista foi o Murilo, né? O Murilo que veio de lesão, teve muitas lesões, uma séria no ombro e o Bernardinho não convocou ele. É uma pena, é um jogador experiente que esteve nos melhores títulos do Brasil, ele estava lá. Mas o Bernardinho sabe o que faz, a gente torce para que a seleção venha com esse ouro aí para a gente. É isso aí, vamos lá, Brasil. José Roberto Guimarães também fechou o grupo do vôlei feminino. E agora a gente vai ver quais são as jogadoras que vão representar o Brasil nos Jogos do Rio. As levantadoras escolhidas foram Dani Lins e Fabiola. As ponteiras são Natália, Fernanda Garay, Jaqueline e Gabi. As centrais, Fabiana, Thaísa, Jusciele e Adenísia. A oposta é a Sheila e a Líbero, Leia completando a lista. As meninas também não têm conversa, elas chegam também sempre para conquistar uma medalha. Os meninos que perderam, as meninas ganharam o Grampi e vêm como as grandes favoritas para conquistar também o Tri. As meninas são muito boas, né, cara? O Zé Roberto faz um trabalho realmente fantástico com as meninas, que já vem de anos. Ele manda muito bem e a gente está aqui na torcida para que o Brasil conquiste mais essa medalha. E é uma pena, né? Porque a gente sempre tem que deixar alguém de fora, como a Camila Bratti, que é uma belíssima Líbero. Infelizmente, né? Não dá para levar todo mundo, se puder, se a seleção brasileira tem 80 jogadores. Uma seleção de alto nível, que é o Brasil, você cortar uma atleta que, para qualquer outra seleção, para qualquer outro time, ela estaria entre as convocadas. Mas o Brasil tem essa diversidade de jogadoras e, com certeza, as que foram, foram bem avaliadas pelo Zé Roberto, com certeza. Um parêntese é que a Fabiola, que acabou de ter neném, ela voltou, o treinador conseguiu convocar ela, viu que ela estava bem fisicamente. E, poxa, logo depois de ter o neném para as Olimpíadas, acho que foi uma premiação incrível para ela. Vamos desejar sucesso para a seleção brasileira e a gente vai estar torcendo daqui. Com certeza. Também teve convocação no futebol masculino. A CBF divulgou a lista definitiva com os 18 jogadores que vão representar o Brasil nas Olimpíadas. A principal novidade é o meia Renato Augusto. Vamos aos eleitos. Os goleiros são Fernando Praes, do Palmeiras, e o Wilson, do Atlético Mineiro. Para a defesa, foram escolhidos Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Rodrigo Caio, do São Paulo, Zeca, do Santos, Douglas Santos, do Atlético Mineiro, Luan, do Vasco e William, do Internacional. Para o meio de campo, foram chamados Rafinha Alcântara, do Barcelona, Rodrigo Dourado, do Internacional, Wallace, do Grêmio, Thiago Maia, do Santos, Renato Augusto, do Beijinho, da China e Felipe Anderson, da Lásio. O ataque fica por conta de Neymar, do Barcelona, Gabriel Jesus, do Palmeiras, Gabriel Gabigol, do Santos e Luan, do Grêmio. Além dos 18 convocados, há 4 suplentes que podem substituí-los em caso de lesão, por exemplo. São eles o goleiro Jean, do Bahia, o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, e os atacantes Felipe Vizeu, do Flamengo e Valdívia, do Internacional. Bom, eu vou dar uma cornetadinha, será que pode? Fala, Natan. Bom, Renato Augusto, veterano de guerra, mas a cabeça de área, o segundo, terceiro volante... É, ele é bem versátil, né? Quem é o nosso zagueiro da seleção que a gente olha assim e fala, pô cara, esse daí é o xerifão, vai comandar a defesa do Brasil. Não tem uma referência na zaga do Brasil para uma competição que requer uma pessoa experiente para poder ditar o ritmo dos meninos. Tem um comando de trás, que vale muito a pena. Trouxeram o Praes para isso. O Praes eu até convocaria, até pelo goleiro titular ter se machucado, o goleiro do Benfica, o Éder. Mas assim, a questão é, precisa de um cara para botar a bola no chão e falar, vamos com calma, vamos com calma, na defesa. No meio de campo, o ataque do Brasil é fortíssimo. Acho que não tem seleção com ataque melhor que a da seleção brasileira. Gabriel Jesus, Neymar e Gabigol, amigo, é promessa de muitos gols da seleção brasileira. Sinceramente, o Neymar seria o cara responsável pela experiência, por jogar no Barcelona. Mas eu, sinceramente, não vejo o Neymar apto para ser essa liderança, principalmente entre os que estão chegando agora. É verdade, porque ele não é exemplo nem fora nem dentro de campo. Vale lembrar que em todos os jogos importantes, decisivos da seleção brasileira, ou ele estava suspenso ou ele estava machucado. Então, é uma questão bem complicada. E o Neymar também já jogou as Olimpíadas, já tem uma pequena experiência. Eu apostaria no Thiago Silva. Concordo com você. É um líder, né? Na Copa do Mundo, aconteceu o que aconteceu, mas ele continua sendo líder, no Paris Saint-Germain, ele continua sendo líder. E eu acho, sim, que ele poderia estar nesse time aí que vai jogar aqui no Rio. Eu concordo com você, só não pode ter cobranças de pênaltis, porque ele fica abalado. A seguir, atletas em campo com a missão jogada perfeita, que vai estar nos Jogos Onímpicos. E também a segurança da competição no foco das autoridades brasileiras. Voltamos já! Atletas no ar de volta! Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo WhatsApp no DDD 21 979-56-4957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveite para passar na nossa loja virtual, onde você encontra todos os brindes que mostramos aqui. É isso aí, Thiago. Olha o que nós temos aqui para a nossa loja virtual. Camisa dos Atletas de Cristo. Muito bonita. Chapeuzinho, aquele chapeuzinho. Ah, preciso comandar meu time na beirada do campo, quero dar exemplo. Bota o chapéu dos Atletas de Cristo que você vai estar lá bem. E bem protegido do sol. A mochila para você guardar sua chuteira, sua roupa de academia, enfim. Você pode também estar adquirindo a garrafinha e a Bíblia dos Atletas de Cristo. Além do CD, que se você quiser um CD desse, nós temos aqui. Então, você manda uma mensagem pelo WhatsApp, um vídeo pelo WhatsApp. Lembrando que o vídeo do WhatsApp é sempre com a câmera deitada, que a gente consegue ampliar, esticar melhor a imagem e ficar mais bonita na sua tela. Aí você manda, faz um pedido, por que você deve ganhar o CD, conta o seu testemunho. E a gente está sempre aberto para essas oportunidades e para essas experiências de vida aqui no programa. Legal que se alguém que adquiriu um produto no site, manda um vídeo presente para o nosso WhatsApp, para poder mostrar para a gente, por exemplo, Peguei a camisa do Atletas de Cristo, olha aqui, vou mandar o vídeo para vocês, para que eu estou gostando muito da camisa, peguei a garrafinha, vou mandar para vocês. É sempre bom ter essa interatividade com você aí de casa. É isso aí, pessoal. Você sempre ajuda muito a divulgar o Ministério dos Atletas de Cristo, porque eles querem alcançar, talvez, multidões. Então, a sua ajuda é sempre muito importante. Durante os Jogos Olímpicos do Rio, o projeto pretende promover ações culturais e esportivas com crianças, adolescentes e adultos em todo o Brasil, além de levar por meio de material impresso, reflexões sobre cidadania, relacionamento interpessoal e princípios cristãos aos estrangeiros que estiverem aqui no país para assistir às competições. Conheça a missão jogada perfeita no Atletas em Campo. Oi, eu sou Edilson, estou aqui no Rio para falar um pouquinho sobre um projeto muito bacana que nós lançamos aí para a Copa das Confederações e Copa do Mundo e agora, numa linguagem, uma imagem, um design totalmente diferenciado para a Olimpíada, os Jogos Olímpicos agora do Rio. E gostaria de convidar você a acessar o nosso site, jogadaperfeita.com.br. tem uma série de presentes para você lá, entre eles um CD maravilhoso com Paulo Barucco, Leonardo Gonçalves, Keila Martins, Eduardo e Silvana, é um CD que você pode baixar gratuitamente, também as partituras, também o playback para cantar na sua igreja e também uma série de recursos que você pode baixar desde livretos ao aplicativo para você carregar mensagens no seu iPhone ou no seu celular que tem a plataforma Android. Nós estamos vindo aí de uma série de conferências, já passamos por Curitiba, no Paraná, Belo Horizonte, também São Paulo e para nós é uma alegria estar aqui no Rio, onde vai acontecer os Jogos Olímpicos para também lançar esse projeto Jogada Perfeita. Que Deus abençoe vocês, nós estamos muito animados aí com os Jogos do Rio, nós vamos estar recebendo atletas do mundo inteiro, familiares de atletas, também turistas que vão estar aqui, como sempre nós brasileiros e cristãos vamos dar a bem-vinda a essas pessoas, levando a eles a mensagem do Senhor, levando a eles a nossa alegria. Muito legal o testemunho e o bacana, cara, é que eles estão usando os Jogos Olímpicos para isso, para propagar a mensagem de Deus, para dar um bom testemunho, que eu acho que o mais importante e que eles saiam daqui do Brasil, os estrangeiros principalmente, com uma imagem boa. Infelizmente, quem mora aqui não tem uma imagem muito boa, mas acho que o povo brasileiro é muito acolhedor. E é mais uma missão, porque aqui vão ter várias pessoas de diferentes nacionalidades e você levar a Palavra de Deus para essas pessoas, é sensacional, milhões de pessoas vão estar aqui e realmente é uma única oportunidade. Semana passada a gente apresentou o Hit Out e agora o Jogada Perfeita com ações evangelísticas aliadas ao esporte, é muito legal e tenho certeza que vai dar tudo certo e muitas vidas vão ser transformadas. Tomara. A Organização das Olimpíadas realizou no fim de semana um treinamento do esquema de segurança e transporte para a cerimônia de abertura, que acontece no dia 5 de agosto. O entorno do Maracanã foi fechado para os testes. Policiais, militares das Forças Armadas, agentes de trânsito e profissionais de saúde simularam a chegada e a saída de atletas, voluntários, organizadores e autoridades. Foram interditados total ou parcialmente 13 ruas e viadutos na região do Maracanã, na zona norte da cidade. Foram usados 700 veículos entre ônibus, ambulâncias, motos, carros, vans e helicópteros. Também foram testados 15 painéis fixos e móveis de aviso de trânsito aos motoristas. Foram mobilizados 2 mil profissionais para o treinamento. A simulação de deslocamento passou por pontos da Zona Sul, Centro e Barra da Tijuca, além do entorno do estádio. Uma das preocupações dos organizadores era medir o tempo dos trajetos, a fim de evitar atrasos na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A previsão é de que a festa comece às 8 horas da noite e termine às 11 horas, do dia 5 de agosto. Os portões do Maracanã serão abertos às 4 e meia da tarde. Então, uma das grandes preocupações dos Jogos Olímpicos, além da segurança, é claro, é essa questão da locomoção. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema grave com relação à locomoção. O prefeito deu o feriado no dia 5 de agosto, na abertura das Olimpíadas, e a gente sabe que é aquilo. No Rio de Janeiro a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas a gente espera que tudo dê certo. A Rádio A Oeste, ali na Tijuca, naquele entorno do Maracanã, ali é muito pegado de trânsito. Todo dia é um trânsito caótico. E a grande preocupação é, claro, com as delegações. Como é que eles vão chegar lá a tempo? Como é que eles vão conseguir? Está previsto para começar às 8 horas da noite, né? Tem uma possibilidade de ajuste até pela faixa verde que pintaram pela cidade, que vai ser de preferência para as delegações, para as autoridades locais, enfim. Vai complicar para o cidadão do Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro vai... Porque no dia comum a gente pega a linha amarela parada, a gente pega a Avenida Brasil parada, a linha vermelha parada. Imagina, com uma faixa de prioridade para as delegações olímpicas, eu acho que vai dificultar ainda mais o trânsito aqui no Rio de Janeiro, ainda mais com a quantidade de pessoas que estão para chegar aqui. Além das delegações, os torcedores, vai dar uma complicadinha. Mas é sempre bom já ir elaborando esses planos anteriormente. A dica que a gente dá é se você não for fazer nada pela cidade, fique em casa, aproveite para poder ver os jogos e toda a cobertura evangelística dos jogos só aqui na Boas Novas. Com certeza você vai assistir toda essa cobertura completa aqui na TV. Perfeito. Toda a delegação da Rússia pode ficar de fora das Olimpíadas do Rio. Um relatório elaborado por uma comissão independente da Agência Mundial Antidoping, divulgado ontem, confirmou participação ativa do governo do país no encobrimento de casos de doping de atletas. As acusações colocam o esporte da Rússia em posição delicada há pouco mais de duas semanas das Olimpíadas do Rio. Um grupo de dez agências antidoping de países como Estados Unidos e Canadá deve enviar uma carta pedindo a exclusão de todos os atletas russos dos Jogos Rio 2016 devido à desconfiança após falhas sistemáticas no controle de doping. O documento vinculou diretamente o ministro de esportes russo Vitaly Mutko ao vasto programa de dopagem de esportistas da Rússia na Olimpíada de Inverno de Sochi em 2014. De acordo com a comissão independente, chefiada pelo canadense Richard McLaren, Mutko dirigiu, controlou e supervisionou a manipulação de exames antidoping de atletas da Rússia em Sochi. A Rússia, segundo o relatório, mantinha um sistema de dopagem promovido pelo Estado. O método aplicado em Sochi foi definido por McLaren como desaparecimento de positivos, isto é, a destruição de amostras que apontassem o uso de substâncias proibidas por parte de atletas russos. Em maio, o antigo chefe do laboratório antidoping de Moscou, Grigory Hodgchenkov, havia afirmado ao The New York Times que 15 medalhistas russos em Sochi tiveram amostras de urina contendo substâncias proibidas, trocadas por outras limpas. Ele se afastou do laboratório de Moscou em novembro, pouco antes do próprio laboratório ser descredenciado pela Agência Mundial Antidoping, devido a falhas sistemáticas no controle de dopagem. Lamento, rapaz do céu, rapaz, que caso, hein, que caso. E os Jogos do Rio vão ficar um pouco mais vazios, né, sem a nossa musa e a Helena Zibaiva. Falando sério agora, rapaz, uma coisa é, você pode testar no doping por diversos motivos, outra coisa é, o governo tá por trás de tudo isso, o ministro do esporte tá por trás de tudo isso, então é uma coisa realmente assustadora nas vésperas dos Jogos, né. Eu não sei se a decisão correta seria banir de todas as competições, mas eu acho que a Rússia merece uma punição severa, porque é um caso desse, é bizarro. É incrível, só que é o seguinte, os atletas, como você disse, eles, às vezes eles são infantis, né, eles não sabem o que estão tomando, não sabem o que estão fazendo. Assim, eu tiraria um pouco a culpa dos atletas e colocaria mais nas delegações, nos chefes de delegações, no governo russo, principalmente. Lembrando um caso do jogador Daniel Carvalho, que jogou no Botafogo ano passado, e que eu acho que atualmente ele está no Goiás. Ele disse que quando ele jogava no futebol russo, eles davam estimulantes no músculo, aquelas drogas que deixam o cara troncudo, mais forte e tal, asteroides, se eu não me engano, o nome é isso? Asteroides anabolizantes. Anabolizantes, isso aí. Ele disse que não tinha controle, ele podia tomar, podia não tomar, que eles não controlavam, e quando tinha o antidoping, ele tinha o xixi dele de antes do uso, então, eles faziam de tudo para encobrir. E um dia a casa cai, né, meu? E hoje a gente está vendo o resultado disso, Jogos Olímpicos sem rússia, vai ser complicado para eles. Complicado mesmo. Galera, agora a gente vai fazer mais uma rápida pausa, e na volta tem Momento Olímpico, com a medalhista Iane Marque, do Pentátolo Moderno. E ainda o Circuito Caixa, que teve quebra de recorde no salto em distância. Voltamos já! Atletas no ar de volta. Você já acessou a nossa página do Facebook? Então vai lá, facebook.com.br Atletas no ar. Tem nossos vídeos, novidades e promoções. Visite também a fanpage dos Atletas de Cristo. facebook.com.br Atletas de Cristo Oficial. E fique por dentro de tudo que está sendo feito na missão, beleza, galera? Chegou a hora de mandar um alô para a galera do WhatsApp. Vamos mandar um abraço carinhoso para o nosso amigo Claudio Medeiros, que mora lá em Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um alô especial também para o Lucídio, do grupo local Atletas de Cristo, em Teresina, no Piauí. Galera, muito obrigado mesmo. Valeu por ajudar a fazer esse programa, que é para vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Isso aí, meu vovô também pediu para eu mandar um salve, um abraço para ele. Nelson Soares e Dona Dirce também, que é minha avó. E pediram para eu mandar um abraço, um abraço aí, voivó. Senhor Nelson, Dona Dirce, um abraço. Ó, pessoal, se vocês querem mandar, qual o telefone, Tiago? DDD 21 979 86 4957. Manda para a gente, galera, a gente está aqui para colocar no ar, para poder mandar aquele alô bacana para vocês. Isso aí, galera. Terminou no domingo o Circuito Loterias Caixa, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, no evento que reúne atletismo, natação e alterofilismo paralímpico. Os atletas brasileiros conseguiram importantes marcas que deixam a torcida ainda mais confiante com as Paralimpíadas. Um dos destaques foi Silvânia Costa, do salto em distância classe T11 cego total. Pela segunda vez este ano, ela quebrou o recorde mundial da modalidade. Alcançou 5 metros e 46 centímetros, 12 centímetros a mais do que o antigo salto, que ela havia conseguido em junho, também na capital paulista. Outro destaque do Circuito Caixa foi o nadador André Brasil. Ele venceu as quatro provas que disputou no torneio, faturando ouro nos 100 metros costas, nos 50 e 100 metros livre e nos 100 metros borboleta. No alterofilismo, a festa ficou por conta de Márcia Menezes, atleta classificada para os Jogos Paralímpicos. A paranaense levou ouro entre as atletas de peso pesado, ao levantar 112 quilos na barra. A comemoração só não foi maior porque a tentativa para quebrar o recorde brasileiro com 118 quilos não foi validada pelos árbitros. Que pena, né? Uma pena, mas eu acho que o Brasil está muito bem representado. A Silvana que bateu o recorde, eu já entrevistei ela numa competição que teve aqui no Engenhão, e aquele sorriso que ela sempre demonstra é notório. Todo mundo fica contagiado com a Silvana, parabéns. Foi mais um título para o Brasil. Nas Paralimpíadas, eu tenho certeza que a Silvana vai trazer esse ouro aí para a gente. E o nosso nadador que tem Brasil no nome, ele também tira onda. Ele junto com o Daniel Dias, acho que são as principais esperanças paralímpicas para os Jogos que já estão para chegar. Então, pessoal, se preparem porque 7 de setembro começam as Paralimpíadas e a gente espera resultados positivos e que o Brasil consiga subir ainda mais na classificação. Com certeza. Pessoal, falando nisso, nós vamos mostrar para vocês um vídeo muito bacana, feito pelo Canal 4, que é a emissora oficial dos Jogos Paralímpicos no Reino Unido. A Channel 4 é uma TV estatal equivalente à TV Brasil aqui no Brasil. No vídeo promocional, vemos diversos atletas e pessoas comuns com deficiências físicas fazendo coisas incríveis, tanto no esporte quanto no dia a dia. ao som de um jazz que, entre outras coisas, afirma Yes, I can, que quer dizer sim, nós podemos. Rapaz, e eles podem mesmo. Olha só aí. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on as turned into, yes, I can. Take a look, what do you see, 133 pounds of confidence, me, got the feeling I can do anything, Yes, I can, something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. I can. I can. I can. I can. I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Não, você não. Sim, eu posso! Eu posso cair em Everest? Sim, eu posso. Eu posso lutar aqui em Everest? Sim, eu posso. Eu estava apenas morto hoje. Eu posso ir todo o caminho, sim. É incrível. Genial, né, cara? Parabéns ao Canal 4 lá do Reino Unido. Cara, genial, muito bom. Cara, eles são super-humanos mesmo, eles são incríveis. E o pessoal que diz que só por ter uma deficiência física a vida acabou, não é bem isso, não. Os caras, eles são totalmente capazes de passar por cima dessa diversidade. E dar exemplo, né? Porque é impressionante. Eles fazem algo com uma tranquilidade, com uma facilidade que muita gente que está com o corpo são, completo... E sim, cara, eles podem, eles podem muito. Muito. Porque não só no... Como mostrou no vídeo, né? Não só no esporte, mas também diariamente. A gente vê aqui no Brasil, é difícil a questão da acessibilidade. É difícil um cadeirante andar pelas ruas do Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, aqui no Brasil como um todo. É muito difícil um cadeirante andar. E eles mostram diariamente que sim, eles podem andar, eles podem passar por todos esses obstáculos, né? E as Paralimpíadas vêm justamente para poder concretizar todas essas conquistas deles. Show de bola. Uma das maiores chances de medalha no Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio está num esporte pouco conhecido, o pentátulo moderno. O país tem uma representante de peso, que fez história nos Jogos de Londres e promete fazer bonita em casa. No Momento Olímpicos desta semana, você vai conferir a garra, a resistência e as habilidades de Yanni Marques, a mulher maravilha do Brasil. Yanni Marques veio bem de longe, lá de Afogados da Engazeira, no sertão pernambucano. Talvez tenha sido desta cidadezinha do interior que atleta de 32 anos ganhou tanta força para praticar um esporte que exige uma resistência física e psicológica fora do comum. É o pentátulo moderno. A modalidade reúne cinco esportes. Natação, esgrima e pismo, um evento combinado de tiro e corrida. É isso mesmo, cavalgar, correr, nadar, atirar e enfrentar adversários com espada. Tudo isso em apenas um dia de prova. Precisa ser quase uma mulher maravilha para fazer tudo isso. E Yanni é sim uma heroína. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, ela protagonizou uma façanha histórica ao conquistar a inédita medalha de bronze. Foi a primeira atleta latino-americana a ganhar uma premiação no esporte na história dos Jogos Olímpicos. Essa também é a única medalha do pentátulo de todo o hemisfério sul. A brasileira também tem duas medalhas de ouro e uma prata em Jogos Pan-Americanos e uma de ouro e duas de prata nos Jogos Mundiais Militares, já que ela é sargento do exército. Com todas essas conquistas, Yanni chega a Rio 2016 com status de favorita ao ouro. Yanni, que a força esteja com você. Estamos aqui na torcida. Mete até aquela mãozinha do Star Wars, que a força esteja com você. Rapaz, é incrível. Imagina, Natan, você correr, nadar, pedalar, andar de cavalo e esgrimar, rapaz. Rapaz, complicado, hein? Tem que ser, de fato, uma mulher maravilha. E a Yanni Marques é sim a nossa heroína nessas Olimpíadas. E eu tenho certeza que essa medalha vai vir e esse ouro inédito vai vir também, porque a Yanni, além de ser uma esportista, é uma pessoa muito gente boa. Não, é legal que ela conseguiu conquistar a medalha nos Jogos de Londres e ela, com certeza, conseguiu mais incentivo e mais pegada, mais força para conseguir o ouro dessa competição. Então, ela deve vir mais preparada ainda para, nos nossos Jogos, ela honrar a nossa bandeira e cantar o nosso hino lá no alto. Com certeza. Essa semana tem rodada da Copa do Brasil, que está na sua terceira fase. Para Vasco e Cruzeiro, é decisão, hein? Vamos ver os confrontos. Está aí na tela, Natan. Vasco da Gama versus Santos. Gama, desculpa. Gama versus Santos. As 9h45 no Bezerrão, Ceará e Botafogo da Paraíba. Olha só, o Botafogo da Paraíba aplicou 3x0 fora de casa. Está praticamente liquidada a fatura, né? Realmente, está bem complicado para o Ceará. O jogo vai ser no Presidente Vargas, às 7h30. Passando esta parte da tabela, o Santa Cruz, agora sim, cara, o Vasco da Gama, no Arruda, às 9h45. Lembrando que o primeiro jogo foi 1x1 e o time do Santa Cruz estava com o time totalmente reserva e o Vasco com o time completo. Então, o Vasco tem que abrir o olho para ver se não fica para trás. Porque o Santa Cruz, ele conseguiu a vaga na Copa Sul-Americana e ele prefere jogar a Copa Sul-Americana. Colocou o time reserva, só que o time reserva honrou o manto e conseguiu um empate. O Cruzeiro vai enfrentar o Vitória. No primeiro jogo foi 2x1 lá no Arruda. E o segundo jogo é no Mineirão, às 9h45, amanhã. O Juventude vai encarar o Paysandu no Alfredo Jacone, às 7h30. Esse estádio é panela de pressão. É, vai ser jogão também. Passando para a quinta-feira, temos apenas um jogo. Atlético-Paranaense-Chapecoense. Duelo de Série A na Arena da Baixada, às 9h da noite. Jogão de bola. Vai ser jogo bom nessa Copa do Brasil. Essa terceira fase está... A Copa do Brasil, eu arrisco dizer que é mais complicada do que uma Sul-Americana. Sim. Porque as equipes do Brasil, você vê pela tabela do Campeonato Brasileiro, elas são muito parelhas. Elas jogam um futebol até semelhante. Então, a Copa do Brasil, o time que vai ser campeão é aquele time que menos oscilar, que saber jogar com regulamento embaixo do bairro. E essa mistura da Série B com a Série A e a Série C, e aqui no Brasil a Série B é uma Série B boa, você vê, tem o Vasco da Gama, tem outros times, então é bem nivelado. Bem nivelado. E isso acirra ainda mais a disputa para chegar às próximas fases da competição. Realmente é uma competição muito bacana. Depois de nosso último intervalo, tem Brasileirão. E o Palmeiras segue na ponta da tabela, agora com três pontos de vantagem. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo nosso WhatsApp também com o DDD21, o número é 979-86-4957. Acesse também atletasdecristo.org e confira as novidades da missão dos atletas de Cristo. Chegou a hora do nosso Campeonato Brasileiro, que encerrou ontem a sua 15ª rodada. Abrindo essa etapa, duas partidas no sábado que tiveram 10 gols. Destaque para o clássico carioca eletrizante. Jogo eletrizante na Ilha do Governador. Depois de cruzamento na área, a bola sobrou para Everton, que encheu o pé para abrir o placar. Depois de bola solta na entrada da área, Diego Barbosa soltou uma bomba e deixou tudo igual na ilha. Everton tocou para Jorge, que estufou a rede de Sidão. Agora Everton roubou a bola, passou para Guerreiro, que tocou na saída do goleiro. 3x1. Quando o jogo parecia ganho para o rubro negro, começou a reação do glorioso. Luiz Ricardo levantou na área e Neilton diminuiu para o fogão. Pela esquerda, Camilo tocou para Salgueiro, que fez um lindo giro antes de bater no canto de muralha. Golaço! Final Botafogo 3, Flamengo também 3. Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. Vitor Bueno cobrou falta na trave e no rebote, Vitor Ferraz concluiu de cabeça. Ricardo Oliveira cruzou o rasteiro, o zagueiro furou e Vitor Bueno ampliou para o peixe. Depois de jogada pela direita, Ricardo Oliveira trombou com o marcador e na sobra, Gabigol deixou dele. Jorge recebeu o passe dentro da área e bateu cruzado e fez o de honra da macaca. 3x1, Santos. Que clássico carioca foi esse. Que clássico. Foi um clássico muito bom. Agora, Natan, me responde uma coisa. O que aconteceu com o Flamengo? Ganho de 3x1 com o jogo praticamente ali já definido, praticamente ganho. Parece que deu um apagão. Você acha que o técnico teve influência nisso? Ele teve muita influência no resultado do Flamengo porque ele simplesmente chamou o time do Botafogo para cima dele. O Flamengo estava ganhando por 3x1. Um jogo que o Flamengo estava com mais posse de bola, chegando a quase 60% de posse de bola, trabalhando. Aí o Zé Ricardo pensou, vou dar uma recuada no time. Tirou o Cirino, botou o Canteiros. Tirou o Everton e botou mais um volante que foi, se não me engano, foi o Coelhar. Aí, ele acabou o jogo com o Márcio Araújo, o Canteiros, o Coelhar. E o William Arão, quatro volantes. E o Botafogo com aquele ímpeto, jogando em casa com a torcida. Com um pouco de torcida, o Botafogo ainda não lotou o estádio. É impressionante como a torcida do Botafogo não está presente nesse campeonato. Mas o Botafogo veio para cima. Mérito também para o Ricardo Gomes, que botou o time deles para frente. E o Botafogo fez por merecer um empate. O engraçado é que o Tite já assistiu o jogo até o 3x1 do Flamengo. Ele saiu do estádio e perdeu o melhor. Eu queria falar também que o Flamengo, pela toda a sua tradição, pela toda a sua história, não pode, por 3x1, botar quatro volantes e recuar o time. Ganhando, eu acho que o Flamengo merece muito mais, por toda a sua história. Vale lembrar que o Flamengo já perdeu pontos importantes contra o São Paulo, por um pênalti mal batido pelo Alan Patrick. Mandou no jogo contra o Fluminense, perdeu a partida com duas bobeiras incríveis. E contra o Corinthians, o Flamengo mandava no jogo até os 15 minutos do segundo tempo. Então o Flamengo tem que abrir o olho, porque eu não sei se é questão física, se é questão emocional, mas no final do jogo a equipe do Flamengo não tem conseguido se manter firme. Quem tem se mantido firme é o Santos, que, rapaz, está jogando um futebol muito fluente. E na Vila, rapaz, eles têm feito o dever de casa, têm feito os três pontos, têm conquistado os três pontos. E o Santos com a volta também do Ricardo Oliveira, que é essencial. Teve uma treta ali dele com o Gabigol, né? O Gabigol fez uma firula lá, ele falou que ia dar uma chamada no Gabigol, porque o Ricardo Oliveira é um cara mais sério. É o capitão do time, né? É, moleque. Mas eu acho que a serenidade e a seriedade do Ricardo Oliveira com o jeito moleque, o futebol moleque do Gabigol, eu acho que... É verdade. Vale a pena. O Santos tem tudo para poder despontar ainda mais nesse campeonato. Muitos dizem que o Santos vai ser desmanchado, vai perder o Lucas Lima, vai perder o Gabigol. Agora para as Olimpíadas, o Gabigol foi convocado, o Zeca foi convocado, o Thiago Maia. Três peças importantíssimas da equipe do Santos, elas não vão estar numa fase até determinante do campeonato brasileiro para saber quem realmente vai brigar por libertadores, quem vai ficar ali numa zona intermediária. Então, está complicado para o Santos. Está mesmo. No domingo, de Brasileirão, o Palmeiras venceu o Internacional e abriu três pontos de vantagem na liderança. Isso graças a um empate de Corinthians e São Paulo. Vamos conferir. O São Paulo continua sem vencer o Corinthians em Itaquera. O Tricolor até começou na frente no placar, com cueva de pênalti, mas o Timão correu atrás. Marquinhos Gabriel bateu para o gol, Rodrigo Caio tirou e no reflexo puro, Bruno Henrique garantiu o empate e o tabu no clássico paulista. Quem agradeceu o empate foi o Palmeiras, que abriu três pontos na liderança. O Verdão bateu o Internacional fora de casa pelo placar mínimo. Cleiton Xavier levantou na área, Gabriel Jesus desviou e o menino Eric mandou no canto de lomba. Jogo movimentado entre esporte e Grêmio na Ilha do Retiro. Serginho tabelou com Edmilson e saiu na cara de Groi para marcar. Everton Felipe cobrou o escanteio e Diego Souza testou firme para o gol, 2x0. Agora a reação do Tricolor Gaúcho. Também jogada de escanteio, a bola sobrou para Pedro Jeromel, ala atacante, mandar para o gol. Depois de bola levantada na área, de novo Pedro Jeromel, aproveitando o rebote, igualou o marcador. Aí rapaz, o esporte foi para cima de novo. Everton Felipe bateu o córner, Serginho desviou e Edmilson tocou para a rede. De pênalti, Diego Souza fez o quarto do Leão e garantiu o triunfo do time pernambucano, 4x2. O Fluminense estreou bem a casa nova. Henrique cabeceou, Fábio conseguiu um milagre, mas Cícero, bem posicionado, fez 1x0 o Tricolor. Marcos Júnior cobrou o pênalti com precisão e assegurou a vitória do time carioca em Edson Passos, 2x0. O Santa Cruz atropelou o América Mineiro fora de casa. Thiago Costa invadiu a área e chutou de bico mesmo, 1x0. Depois de escanteio, a bola caiu nos pés de Marcílio, que bateu consciente no canto de João Ricardo. Léo Moura deu um presentaço para Arthur, que livre, pegou na veia, 3x0 Santinha. Atlético Paranaense, vitória na Arena da Baixada. Depois de lançamento, Diego Renan recuou mal para o goleiro. Esperto, Pablo deu um lençol em Kaique e saiu para o abraço. Diego Renan se redimiu do lance do gol e converteu o pênalti que garantiu o empate entre os rubro-negros. Duelo catarinense entre Figueirense e Chapecoense no Orlando Scarpelli. Rafael Moura, o rimém, bateu muito bem o pênalti e fez 1x0 o Figueira. Mas a Chape estava viva e buscou o empate. Marquinhos Pedroso arrancou pela direita e rolou para trás. Denner Assunção bateu com muita categoria lá no cantinho, 1x1. É o nosso futebol pegando fogo, destaque para o Clássico Paulista, né? São Paulo e Corinthians, que todo mundo achava que o Corinthians ia passar o trator, como diria o nosso querido Argel Fux, em cima do... O Corinthians ia passar o trator no São Paulo, mas na verdade o São Paulo igualou o jogo e foi um jogo legal. Até começou ganhando o jogo e mesmo não ganhou a Libertadores, perdeu a semifinal, mas mostrou que está vivo no campeonato. E sem engança o Caleri, enfim... Só o tabu de não ganhar lá na Itaquera continua, né? É verdade, mas o Corinthians perdeu 4 vezes apenas na Itaquera, é complicado... É difícil ganhar do Corinthians lá, mas o São Paulo mandou muito bem. Mandou muito bem. Ó, de um destaque para o jogo do Fluminense, que foi 2x0 em cima do Cruzeiro, o Cruzeiro Eterno Freguês do Fluminense. E é o seguinte, o Riáspio ficou brabinho, salvo, falando besteira, realmente, parece que vai ser mal embora. Parece que a diretoria... Cara, é aquela questão, o Riáspio, quando... Ele não queria voltar para o Cruzeiro, ele queria ficar no Vasco, porque a torcida do Vasco acolheu o Riáspio, gostava do Riáspio, e ele não queria. O Cruzeiro insistiu, ele veio e viu que agora o time não está conseguindo se acertar em campo, ele protestou, só que a diretoria ficou brava com o Riáspio e parece que ele não volta mais para o time não. É um gosto muito peculiar da torcida do Vasco, mas a gente tem que aceitar isso daí. Destaque também para o Palmeiras, que venceu o Internacional lá e quebrou um tabu de anos. Então, incrível, o Palmeiras está muito estruturado, se não perder peças importantes, vai perder o Gabriel Jesus para as Olimpíadas, é preocupante porque é o melhor jogador do time, mas a equipe está bem encostada, tem jogado muito bem. O Eric, que fez o gol, é um excelente jogador, é um rapaz novo, e que pode ocupar muito bem a vaga do Gabriel Jesus durante as Olimpíadas. O Palmeiras, o Cuca está fazendo um excelente trabalho no Palmeiras, é um técnico que sabe o que faz. Ele monta bem o time, as substituições são bem feitas, então o Palmeiras tem tudo aí para quem sabe elevar esse campeonato. Mais um destaque rapidinho para o jogo do Grêmio Esporte, Esporte e Grêmio, 4x2 o Esporte mandou no jogo, e a defesa do Grêmio deve estar apavorada com a quantidade de gol de escanteio, e a torcida do Grêmio deve estar mais que nervosa. Como é que você fala, escam o quê? Escam pegou, né? Não, é escampenos. Escampenos. É escampenos para o Grêmio, porque toda a bola na área é perigosa, o Marcelo Grohe sai muito mal do gol, a defesa não está encaixada, realmente está complicado para o time do Grêmio, e o Esporte está respirando, enfim, o Diego Souza jogando muito bem. Jogando muito bem, parece que voltou a jogar futebol no Fluminense, ele foi e ficou pouco tempo, nesse dia todo não jogou nada, voltou para o Esporte e parece que está em casa, né? Está jogando muito bem no Esporte. É isso aí, vamos tocar no programa, Thiago. Vamos lá. Fechando a rodada, o Atlético Mineiro bateu o Coritiba ontem, com dois gols do craque Robinho. O primeiro tempo do duelo no Independência começou com o Coritiba partindo para o ataque. Quando o Galo equilibrou, o jogo ganhou mais emoção, até que Eduardo levantou na área e Robinho marcou de cabeça, colocando o time mineiro em vantagem. Mas no segundo tempo, Kleber passou de letra para Carlinhos, que de frente para Vitor não perdoou, tudo igual em Minas. Até que Cleiton cruzou na área e Robinho apareceu livre para dar a vitória ao Atlético. 2x1, placar final. Enfim, o Robinho sendo decisivo, porque ele não vinha fazendo uma boa temporada. Ele foi contratado justamente para ser decisivo, né? Todo mundo sabe que o Robinho é um grande jogador, mas ele vem aí dos times que ele não apresentou futebol. Ele oscila muito. É, não apresentou aquele futebol que a gente viu jogar no Santos, né? O rei das pedaladas do Robinho. A seleção brasileira, ele foi muito bem na seleção brasileira. Um dos poucos que botou a camisa amarelinha e representou bem. Sim, sim. A gente vai lembrar que o Atlético Mineiro estava com sete desfalques e conseguiu ainda, por mais que o Curitiba tenha sido uma presa difícil, conseguiu vencer a partida com uma certa autoridade lá para o segundo tempo. Eles conseguiram dar uma equilibrada no jogo. O Atlético Mineiro que, para mim, vai brigar por título. Pode me chamar de doido. Para mim, vai brigar por título. O Atlético Mineiro tem um elenco muito bom, né? Tem meio de campo muito bom. E tem atacantes como o Fred, como o Robinho, como o Lucas Prato. Então, é um ataque de peso. E você tem razão. Com certeza, o Atlético Mineiro aí vai subir. Tem um Casares que está aparecendo no futebol brasileiro com um futebol importantíssimo e de altíssimo nível. Com certeza. Vamos dar uma olhada, então, agora em como ficou a classificação do campeonato depois da 15ª rodada. Na tela agora. Vejamos, o Palmeiras conseguiu abrir 3 pontos de vantagem. Isso é muito importante no campeonato de pontos corridos. Você abrir 3 pontos de vantagem é muito bom. É muito bom. 32 pontinhos tem o Palmeiras, seguido de Corinthians com 29, Grêmio em terceiro com 27 e o Santos em quarto com 26. Aí nós temos Atlético Paranaense e Flamengo com 24 pontos. Então, Atlético Paranaense e Flamengo também estão bem na briga. Assim como Ponte Preta e Atlético Mineiro também estão ali pertinho do G4 com 23 pontos cada. São Paulo aparece em nono com 22 pontos. São Paulo que oscila muito e, mais que justificado, fica no meio da tabela por enquanto. Sim, mas agora que acabou o Libertadores, eu acho que eles vão... É isso aí. Vai mandar, vai começar a subir na tabela. O Fluminense aparece em décimo com 21 pontinhos, seguido por Internacional em décimo primeiro com 20 pontos. O time que mais oscila no Brasil nos últimos anos, Internacional. Vitória em décimo segundo com 19 pontos, conseguiu dar uma respirada boa no campeonato. A Chapecoense com 19 pontinhos. Tá bom. O Santa Cruz está com 17 pontos em décimo quarto, seguido por Botafogo, que com um empate conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Ele está com 17 pontos. É, rapaz. O Figueirense tem 16 pontos na décima sexta posição. Agora vem a zona da... Da degola ali, né? Da degola, literalmente. É do esporte ao Curitiba, todos com 15 pontos e o saldo de gol é o que é o determinante. Então, esporte em décimo sétimo, Cruzeiro em décimo oitavo, Curitiba em décimo nono. E na lanterninha, virtualmente rebaixado, como diria Galvão Bueno, a América Mineira com 8 pontos. Só um milagre tiraria a América Mineira aí da zona da degola, né? É verdade, complicado. A próxima rodada do campeonato começa no sábado e segue até segunda-feira. Vamos ver quais são os duelos. Aí já na tela aí, ó. No sábado, no dia 23, Corinthians e Figueirense na Arena Corinthians. Figueirense tem uma pedreira pela frente aí. Santa Cruz e Coritiba, no Arruda, às seis e meia da tarde. Passando... Vamos passando aí. Na outra ponta tem Ponte Preta e Internacional, no Moisés Lucarelli, no domingo, às 11 horas da manhã. Palmeiras, jogão em Palmeiras e Atlético Mineiro na Arena Palmeiras, às 11 horas da manhã também. Também no domingo, mas agora às 4 horas da tarde, tem Cruzeiro e Esporte no Mineirão, jogão de bola. Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio. O Grêmio precisando aí... Também é outro jogão. É, vai ser um jogão porque o Grêmio tá querendo subir ainda mais na tabela. Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada, às 4 horas da tarde. Chapeterroi e Botafogo na Arena Condá, às 4 horas. E Vitória e Santos no Barradão, às 6 e meia da tarde. Na segunda-feira a gente também tem rodada. Esperar, passar aí... Passar, passou. Flamengo e América Mineiro no Cléber Andrade. Flamengo jogando, acho que é pela primeira vez, né? Segunda vez. Segunda vez? Pela segunda vez jogando na segunda-feira. Ah, isso aí. Muito bom. Agora chegou a hora de dar tchau, galera. Foi um prazer estar com vocês, fazendo esse programa maravilhoso. A gente espera vocês na próxima semana. Foi muito legal. Pessoal, muito bom, muito bom estar aqui. Espero que vocês nos prestigiem. Na semana que vem estaremos de volta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias. Atleta de Cristo.